Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ai, cadala, pê, dê de lá Oh, porquê é, meu Sílão, como eu, eu Que se capoeira, ei, dê de lá Ele me enxagrou Ele é xerou Ele é xerou Ele é xerou É xerou Música 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 Há éjjel el, volá, tolva, kézebe Híjjel az én életem Gyeret, gyeret Hei, a legishebb a szólyvágy kérdese Hei, gyeret, gyeret, bomba Veled olyan szép az életem Gyeret, gyeret, gyeret Gyeret, 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 gyeret Gyeret, 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 gyeret Hei, 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 hei Hei, a legishebb a szólyvágy kérdese Jólóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Hoje e eu quero comentar aqui, mais alguma coisa que quiser positivo seja, meu salvo! zero hoje com o jogo dando risposa noção choendo ho doo eu da cama em E aí A CIDADE NO BRASIL E aí, devra ver Yada, yada Ahachka, ahachka, ahachka Shadidala, ahazas Shadalala Yadalala 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jalanalala Sialindalanalanā Jadi saló Legges aồng É que vai ter que ficar a grande louça! Faz aça! O que? Você é muito 건�ível! V профессiótense! Como quando? Oh Oh Charlie Ok 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 TAMBATALO KEMIN! É MUSTÁS COÇAMO TAMBATALO! TAMBATALO SACI! KANIGO KEMIN! Rádio KEMIN! TEMBATALO MONICA! KEMIN! 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 pearl to R casi O que é vinte? O que é vinte que ela tá que amar e banimmertla já teve que"... Já to vejo o kevi Kelly T oikeado o kevi Joey Jeremiah Keva Jake jo Jate te dane 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 Vão letela Jerry Sassi Yo 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 Heya Oh Chuchucho Chuchucho Jere jere dure 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 Vamos, vamos! MSK-STEFFAIN! MRHin frias Education, em frente à batöllos! Tnap, sexta-feira. Comenade-se. Bem-vindo. Não é bom? E aí, vem o Viro! É jeito! Olê lê lê! Lá, 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 lá! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! E aí, já não deixa eu lá no chão! É ele, Estefá! É ele, Estefi! Iiii, lá, 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 lá! É, ó, ó! Tá lê, 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 lê! Vai, quando é queira, xí? O Sassi! tensas que olha o meu filho é de amor e jala o que é isso? o amor isso é o meu irmão as tonicas filibão as tonicas é a ver, filha oh, 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 oh ah, 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 ah a data? ooo, ooo, ooo ooo, ooo ooo, ooo, ooo ooo, ooo E só se esquevam, só se esquevam E só se esquevam, só se esquevam Chaves que bom bom Chaves que bom bom Chaves que bom bom Ops da pesca é todo o homem. E chame a chame! A senhora que nos fica com o papel de chame! 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 O tempo do Diá e o de chiacang! A senhora que o chame! A captain da chame! A senhora que o chame! E o rumo quer e meia Es! 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 Abda pra la yabda Abda pra chavó Tabata no Yano Tabata no Yano O Yano tabata no Tabata no Yano Abda pra la yabda Abda pra chavó Vai a viqueira só desvide e chucar Abda pra chavó 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 A tonalagem do cara e castártelo Fériame, 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 doisene Eu não quero boi, nem quer assim, nem chocar, boi O que é que faz assim? 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 Helelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tchau, tchau, tchau Oi, op, op, oi, tala noite E aí, dois, três, tá Já, dede, keve Tala, dede, tá O que é vinte, kele, lá, tá E aí, boy, aquela, tá Já, dede, kele, lá, keve Keve, keve Teih, Vidary, keve e aí, três, tá E aí, dois, três, tá E aí, dois, três, tá E aí, dois, três, tá Tchau, tchau E aí, dois, três. Não sei Tem 30 minut E aí E aí E aí Pista que é a coragem, Viu, viu, tu que? E o estilo temerá. Um melá, Se em ti ai vá. Smeci a la nadirá. Vai, deu, lá, né? Só o final. Só a cima só o melá, Em uraíva tot javél, Andaiho, Se feri tot javál. Somadja a sonynak, Íbíne. É, vedúzává. Váj, deu, lá, né? Somadáv, vigyáj! És... Dimeszkebobo, 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 E aí? E aí? Fiquera é malalou Véiô! E aí? Já! E aí? E aí? E aí? Ai, me assiste a botar o alô, ai, que beba, urigoya, até o salado Se queremos a lelova, que quer a lelova, veja o que sobe, cara A sofiaque Ai, me assiste a botar o alô, ai, que beba, até o alô, alô, ai, que beba, até o salado Se for que to A sofiaque A sofiaque A CIDADE NO BRASIL 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 oi 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 o Sobhenar, que barrovia a mequenar. Arba total, Bartalo. Tu que te vi, que ne vos queres. Sarayabaya, Kalubanque, Zamoja. Tá vindo a Xamoni. Oi, já n'estou na rádio, que não se volou. Oi, já n'estou na rádio, que não se volou. Ahá, já n'estou na rádio. Oi, o Dizane, édes lényo. O Dizane, éssé a bajé, édes lényo. No, Bartalo. Oh, oi. Ó, oi. E no... Tá открыté. Moçena à río, moça. Pámenas des, leite-né. Oi, dale, 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 dale. Daát, éber barrovia, azar le. Lo é que é os demorados. E aí, ele é até do rato 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 E aí E aí, ele é até do rato 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 Hú, seus resgão, bizonyos ne sobra, de a Sanyi, bocsa a geng. Aztaz, zenged, ticsit, te pár vej, oi a vidna, Sanyi, leszülete dvej. Hú, seus resgão, delej a zébbel, ne bírj vele senki sem. Aztaz, zenged, ticsit, te pár vej, oi a vidna, Sanyi, nem születe dvej. Hú, seus resgão, delej a zébbel, ne bírj vele senki sem. Jaj, keresztlanyom, olyan jó, hogy megszülete. Jaj, jó, saj, zenged, ticsit, te pár vej, oi a vidna, léla, 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 léla. Jaj, jaj, a jó, hogy rám neve. Jaj, jaj, a jó, a jó... Jaj, 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 jaj... Jaj, jaj, jaj... O que você acha? Música Que eu já não vim dar fochilar Que eu já 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 vim dar fochilar A CIDADE NO BRASIL 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 Logo achado, Arvando, logo achado Orácula na boca, na boca, na boca, na vida Já é o pecado de raiado, láshar o velho Às vezes agora vai a parada, láshar o velho Doag já é o velho Às vezes agora vai a pecado, o tempo A CIDADE NO BRASIL 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 Fáj az ésci szél bennem volja, a babós köték éntel. Évon a vítja a szinággel, évon a világyária. Évon a vítja a szinággel, évon a világágyágy. Évon a vítja a szinággal, évon a vítja a szinággal. Évon a vítja a szinággal, évon a vítja a szinággal. Évon a vítja a szinággal, évon a vítja a szinággal. Aztán a vítja a szinággal, évon a vítja a szinággal. Bravo! E do Eterno é Tacho! Também, Magdali, a especial OTV, Haile Cochalado. Haile as Conepo. Também está o de Magdali. Olha aqui. Asemblea do Fremiã é a vocalização. Tirar as Conepo. Vamos! Queим! Vamos! 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 Está ovo! Está ovo! Está ovo! Está! Está ovo! Está ovo! Está ovo! E até ovo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL